Nordestino, Cearense, Brasileiro Sou crente nordestino, eu sou Sou cearense também Cantando meu Brasil, eu vou Dizendo que Jesus já vem Sou crente nordestino, eu sou Sou cearense também Cantando pelo Brasil, eu vou Dizendo que Jesus já vem Minha vida é cantar Louvando a Jesus, dizendo Que só Ele é bom Que só Ele é bom Aluciando a salvação Convertei-vos nações Pois o Mestre voltará É tempo de buscar o Senhor Em espírito e em verdade Só a Ele adorar E um grande avivamento Hoje aqui nesta igreja O Senhor vai ordenar Sou crente nordestino, eu sou Sou crente nordestino, eu sou Sou cearense também Cantando pelo Brasil, eu vou Dizendo que Jesus já vem Dizendo que Jesus já vem Abençoada pelo rei Abençoada pelo rei Jesus Cristo salvador Em todos os estados vai Abençoada pelo rei Jesus Cristo voltará E você, irmão querido Continue nesta batalha Firme sempre na videira Pois você, irmão querido Pois você é um nordestino, cearense brasileiro Salve em Cristo o Senhor Sou crente nordestino, eu sou Sou cearense também Cantando pelo Brasil, eu vou Dizendo que Jesus já vem Dizendo que Jesus já vem Sou crente nordestino, eu sou Sou cearense também Cantando pelo Brasil, eu vou Dizendo que Jesus já vem Dizendo que Jesus já vem Dizendo que Jesus já vem, Dizendo que Jesus já vem Hoje mais uma vez Dizendo que Jesus já vem, Dizendo que Jesus já vem, Dizendo que Jesus já vem Dizendo que Jesus já vem, Dizendo que Jesus já vem Dizendo que Jesus já vem, Dizendo que Jesus já vem, Dizendo que Jesus já vem Dizendo que Jesus já vem, 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 Dizendo que Jesus já vem Obrigado, Chico. Pegou não? Pegou não, ele. Obrigado, senhor. 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 Obrigado, senhor, meu filho. Obrigado, senhor. 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 E hoje, senhor. Obrigado, 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 senhor. Então, você está. Vamos começar o nosso culto, Deus, as nossas, com a igreja, ferro, querida, Vivian, Eita, Deus, Alô, E vamos juntos, celebrar, E, de Deus, que tem, tem uma certa, e, e, não tem, como, visita, você não pode chamar, aquilo, aquilo que, tudo bem, é, é, nada, todo aqui, Que deixa você abalado E você fica ali naquela tristeza Vivendo aquilo Como se aquilo resumisse a sua vida Naquele momento ali Não, não é isso que você tem que fazer Quando você vai para Deus Você escuta Deus dizendo Marcha, caminha Caminha, não tem que olhar para trás A palavra de Deus diz que quem pega no arado Não olha para trás E olha Não adianta você achar que vai ser o mar de rosas Porque não será o mar de rosas Não será Toda obra de Deus que você for fazer Vai encontrar muita gente contra você Porque o inferno se levanta contra o povo de Deus E o pior erro de uma pessoa É achar que porque ela está fazendo a obra de Deus Todo mundo que chegar na vida dela Vai ajudá-la Não se engane Vai ter aqueles usados por Satanás Para tentar tirar você Do caminho que Deus traçou para você andar E querem tirar você Tentando tirar você do Espírito E levar você à carne É por isso que tem que estar muito perto de Deus Muito apegado a Deus Não esqueça disso Quando uma dificuldade bater a sua porta Quando qualquer coisa acontecer Corra para os pés de Jesus Seja aquela criança medrosa Que na hora da ameaça Corria para os braços da sua mãe Quem foi que nunca saiu gritando Mamãe, 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 mamãe Mamãe, 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 mamãe Pois é Corra dizendo Senhor, me socorre Me socorre, me acuda Chega aqui E olha A palavra de Deus diz Que a quem mais é dado Mais é exigido Ou seja A quem mais Deus abençoa Mais Ele vai pedir algo em troca Olha que coisa Deus Ele vai te abençoar Mas vai exigir muito de você Quando comecei a igreja Pão da vida Eu terminava um culto De domingo Às vezes tinha Dois, três irmãos Para ir deixar em casa Eu ia lá Eu estava dentro do carro E eu com a minha esposa Deixava eles em casa Às vezes passava de uma lanchonete Comia algum sanduíche Ia deixar em casa E pronto, acabou-se Ia para casa dormir Agora não é mais assim Quando termina o culto Eu ainda continuo Deixando os irmãos em casa Mas quando eu estou No caminho para casa Já tem gente ligando para mim Às vezes pastores Querem dar aconselhamento Para dar alguma informação Sobre almas que aceitaram Jesus E a gente fica feliz com isso E às vezes você vai dormir Uma hora, duas horas da manhã Por quê? Porque foi dado Deus abençoou a igreja Para a igreja crescer Mas Deus também exige Que você Faça mais Eu quero crescer Muito bem Você vai crescer Agora não esqueça Que tem as dores Desse crescimento Não é não Pastor Magno Pereira Tem as dores Do crescimento Que não é fácil Ei Pastor Magno O carro ficou lindo O carro do pastor O carro da igreja Que está a discussão Do pastor O carro ficou bonito Reformou todo O irmão João fez um trabalho Pintou todo E o carro está lindo Glória a Deus Está faltando um negocinho só Mas eu quero dizer para você Meu amado irmão Minha amada irmã Que não fraqueje Consagre ao Senhor Tudo o que você faz E os seus planos Serão bem sucedidos Diz Provérbio 16,3 Tem hora que você está Nascindo num gás De repente alguma coisa Não fraqueje Os que quiserem Caminhar com você Vão caminhar Os que não quiserem Dá licença Vai ficar na estrada Vai então fica aí Deixa eu ir embora Wagner Charlotte Nosso pregador Está dizendo As dores do crescimento Faz parte do processo Faz parte do processo Da gente alcançar O propósito de Deus É verdade É verdade E olha Sempre vai existir Obstáculos Sempre vai existir Dificuldades Na sua vida Não é não Fátima Curtis Fátima Curtis Está lá na Alemanha Moderando direto de lá Sempre vai existir Lutas Eu vejo hoje As pessoas Chegam na casa do pai O pastor Gilberto Está hospedado Lá na casa do pai Ele e sua esposa E o irmão Ítalo Que vem com ele De Fortaleza Você vê toda aquela Estrutura Vê tudo aquilo Vê a estrutura Da igreja Pão da vida Mas você não sabe O que custou De lágrimas De choro De dores Para o pastor Chico Para a pastora Jó Sanete Para o pastor Gabriel Pastora Isa Pastora Anja Nós Pastores da Pão da Vida Muitas lágrimas Muitas perguntas Por que Senhor? E Deus dizendo Estou te preparando Para algo maior Deus te chamou Para fazer Coisa maior Deus te chamou Para fazer coisa maior E você não vai conseguir Alcançar Esse patamar Que Deus estabeleceu Para você Se você não passar Pelo processo Você não vai conseguir Alcançar Fátima Ramos Deus abençoe Está moderando Direto de Londres Um abraço Fátima Ramos E Orlando Morgado Não vai conseguir Coloque na sua cabeça No seu coração Como direção Para a sua vida O que eu passo O que eu enfrento Faz parte Da preparação De Deus Pastor Mago Pereira Está dizendo Muitas pessoas Têm um pensamento Errônio Acerca da obra De Deus Acham que Servir Jesus É só facilidade Mas a verdade É que tem provas E as provas Nos prepara Para momentos melhores Exatamente isso Quando você Vê Deus Fazendo você Passar por um processo Pode ter certeza Que Ele está preparando Uma grande vitória Lá na frente Ele está preparando Coisa grande Lá na frente Acredite nisso Meu irmão Minha irmã Acredite que Deus Vai exatamente Preparar você Para que você Passe por esse processo Para sair Vitorioso Lá do outro lado Não vai pensar Você que Deus vai Preparar você No banho Maria Não É com dores Ah pastor É Como foi que Jesus Cristo Foi preparado Foi com Banho Maria Não Jesus Jesus foi Preparado Sendo perseguido Não sendo Reconhecido Pelos Seus Discípulos Ele foi Preparado Na cruz Jesus Durante a vida Dele Todinha Deus Preparou Ele Para a cruz Foi ou não foi Preparou Ele Para a cruz Meu Deus Deus Preparou Jesus Para a cruz E tem mais Ele sabia Que estava Sendo preparado Para isso Chegou uma hora Que ele disse Assim Sai para trás Satanás Quando Pedro Diz Senhor Não vai Não Ele disse Sai para trás Satanás Ele estava Dizendo Você está Querendo Que eu Não chegue Ao objetivo Você está Querendo Que eu Não vá Para Jerusalém Para cumprir A vontade Do meu pai Então tem Coisas Meu amado Não Chiquinha Saib Chiquinha Saib Lá em Londres Está dizendo É verdade Pastor Tem coisas Que Deus Está colocando Na sua vida Que as pessoas Não vão entender O curso preparatório De Deus Olha Ontem Teve a primeira A primeira aula Do curso preparatório Para a direção Da casa do pai Eu vi Pessoas lá Nós estávamos Mais de 20 pessoas Lá Sendo treinadas Pelo pastor Gilberto Estamos No primeiro Módulo ainda Eu vi Pessoas Cansadas Eu vi Minha mulher Cochilando Tadinha Cansada Amor Estou morrendo De sono Mas é Necessário Depois de um Dia inteiro De muita luta De muita Garra De corre Para um lado Corre Para o outro Corre Para o lado Corre Para o outro Havia muito Cansaço Ali Muito Cansaço Mas Deus Estava ali Naquele momento Nos preparando Para coisas Maiores Deus está Preparando Você Para coisas Maiores Quando tudo Isso Tentar Afligir A sua Alma Você Diga Não Estou Sendo Preparado Por Deus Para coisas Maiores Vem Coisas Maiores Aí É por isso Que eu Estou Passando Por isso Tem coisas Grandes Que Deus Está Fazendo Entenda Que os Processos Na sua Vida Eles Vêm Para Te Aperfeiçoar Eles Vêm Para Direcionar Sua Vida Eles Vêm Para Encher Você De Alegria Eles Vêm Para Que Você Se Sinta Mais Forte Quando Nós Passamos Por Uma Grande Luta Essa Grande Luta Ela Vai Nos Preparar Para Algo Maior Uma Das Coisas Que Abala A Gente Alguém Que A Gente Ama Sair De Perto Da Gente Mas É Deus Preparando Para Você Se Desapegar Para Você Avançar Para Você Não Olhar Para Outro Lugar Que Não Seja Para Jesus Cristo Se Você É Mais Forte Quando Você Tem Seus Olhos Em Suas Cicatrizes E Olha Para Suas Cicatrizes Diz É Deus Me Salvou Me Segurou E Estou Aqui Ficou Sua Marca Paulo Disse Não Me Moleste Mais Porque Eu Trago No Meu Corpo As Marcas Do Senhor Jesus É É Wagner Deus Tirou O Povo Do Egito Preparou No deserto Para Entrar Na Terra Prometida Exatamente Isso Então Tem Preparação De Deus Tem Coisa De Deus Para Você Não Recue Não Não Recue Não Desista Não Entregue O Cajado Hoje De Manhã Um Recado De Deus Para Mim Foi Marche Faça Obra Irmãos Toda Vida Que Eu Vou Tomar Banho Eu Coloco Uma Pregação Aí Eu Boto O Célular Assim Tem A Pia Eu Boto O Célular O Microfone Do Célular Embaixo Eu Boto Ele No Cantinho Da Pia Que Amplia O Som Do Banho Fica Bem alto Eu Já Vou Para Debaixo Do Chuveiro Ouvindo Pregação E Hoje Uma Pregação Do Pastor Comigo Eu Estou Te Preparando Para Coisas Maiores E Eu Estou Transmitindo O Recado De Deus Aqui Para Sua Vida Deus Está Te Preparando Para Coisas Maiores Coisas Maiores Irmãos Deus Falou Assim Para Jeremias Você Está Cansado Caminhando Com Homens E Quando Tiver Que Correr Com Os Cavalos Tem Coisa Grande Para Acontecer Na Sua Vida Na Minha Vida E Não Recue Porque O Que Deus Tem É Coisa Grande Diga Assim Deus Tem Coisa Grande Para Mim Deus Tem Algo Tremendo Para Fazer Na Minha Vida Uma Irmã Que Tem Uma Loja Em Uma Cidade Do Estado De Goiás Entrou Em Contato Comigo Desesperada Pastor Pastor Eu Estou Tão Triste Eu Botei Uma Prima Minha Para Trabalhar Comigo Aqui Na Loja Ela Era Minha Melhor Vendedora Do Nada Ela Saiu Da Loja Me Botou Na Justiça Do Trabalho E Diz Que Vai Montar Uma Concorrente E Está Procurando Um Prédio Na Mesma Rua Que Eu Estou Tão Angustiado De Que Você Está Com Medo Dela Eu Estou Pastor Não Tenha Medo Dela Não Maior É O Teu Deus Eu Vi Uma Irmã Que A Outra Montou A Loja Bem Pertinho Da Dela E Vendia Mais Barato Do Que Ela Quando Alguém Dizia Que Na Loja Da Irmã Ela Dizia Se Você Encontrar Lá Mais Barato Do Que Aqui Eu Baixo O Preço Vende Mais Barato Resultado A Irmã Está Lá Com A Lojinha De Pé E A Outra Que Fazia Isso Fechou Não Esqueça Deus Está Com Você Acabou Deus Não Derruba Que Ele Levanta Porque Deus Não Retrocede Nas Suas Vontades Ai Daquele Ai Daquele Miserável Desgraçado Indemoniado Que Tentar Derrubar Um Que Deus Levantou Vai Pagar Um Preço Alto Porque Quem Deus Levanta Deus Sustenta Quem Deus Ergue Deus Mantém Lá Em Cima Porque Ele É Deus Então Não Tenha Medo De Cair Não Tenha Medo Você Sabia Que Tem Muitas Pessoas Que Andavam Perto De Você Que Saíram Querendo Ver Seu Fracasso Mas Não Vão Ver Porque Não Vão Ver Porque Você Permanece Na Presença De Deus Porque Você Permanece Nos Pés De Jesus Orando Pedindo A direção Dele Quem Assim Vive Não Será Derrubado Quem Assim Vive Será Sempre Erguido E Sustentado Por Deus Eu Disse Essa Irmã Não Se Preocupe Não Irmã Preocupe Não Irmã E contei Para ela O exemplo Do pastor Chico Quando eu Comecei A igreja Muitos Pastores Queriam Me Derrubar Muitos Pastores Decretaram O fechamento Da pão Da vida E ela Só Crescia Só Crescia Olha Presta Atenção A Acusação Dos Endemoniados Na vida De quem Tem Deus É Fermento Só Faz Crescer A massa Só Faz Crescer Só Faz Chamar A atenção De Deus Para ele Proteger Ainda Mais É Isso Debra Lima Maior Que está Comigo Exatamente Vamos Ouvir Um Hino Da Maglês Cristina Cantando Marcha No Poder Mas Em Vídeo Liberou a promessa Sobre a tua vida Vamos marchar na terra Aleluia O Senhor Te chamou Para marchar Um abraço Para o pessoal De parelho Estão aí Em peso Nos assistindo Para a Vânia Lá de São Paulo Está conosco Também Um abraço Para os nossos Amigos De trabalho Nossos colegas Nossos irmãos Em Cristo Deus abençoe Um abraço Aos ouvintes Da live Especial Noite Especial Gospel Décima Sétima Edição É benção Quantas vezes Irmã Sonha Tentou Barrar Para esse evento Não acontecer Aleluia Mais maior É o Deus Que colocou O projeto No coração Do homem Aleluia Ninguém pede Sabe por quê? Porque o grande Está no controle Da situação Adora ao Senhor Jesus Aí dentro Da tua casa Sabe por quê? Veio uma pandemia Ainda estamos Nesse contexto Tanta gente Desceu a sepultura E papai do céu Permitiu Você está de pé Para adorar Respirando Cama na raçúria Ei Com o pôlego Dos teus pulmões Para respirar O que é isso? É graça É misericórdia Do grande Sobre a tua vida Eita glória Vamos adorar O Senhor Jesus Jeová Vai fazer Todo esse povo Marchar no poder E enquanto a gente canta Ele vai dando Força ao cansado Enquanto a gente Canta nessa noite Ele vai fortalecendo O fraco Enquanto a gente Canta nessa noite Ele vai estruturando Aquilo que está Fora do lugar Você crê Você crê Você crê Você crê Aleluia Dá o glória E me caça Aleluia Oh glória Quero ver o povo Compartilhando a live Quero ver você Deixando o seu like No vídeo Aleluia Quero ver você Comentando Aleluia Indicando pra alguém Talvez alguém Esteja em casa Fraquinho Cabisbaixo Deitado numa rede Querem desistir de tudo E você pode ser O agente Que Deus quer usar Envia pra alguém Nessa noite a live Jeová Vai fazer Todo esse povo Marchar no poder Eu quero ver Quero ver Todo esse povo Marchar no poder Aleluia 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 Ele que chamou Foi pra marchar Ele que chamou foi pra marchar Bom glória a Jesus Aleluia Glória a Deus Ele conta com você Marchando na terra Jeová Jeová vai fazer Todo esse povo Marchar no poder Eu quero ver Quero Todo esse povo Marchar no poder Escuta Jeová está aqui Ele mesmo já está Ele é o grande general Leão da tribo de Judá Se você está cansado Ele vai te renovar Abre bem a tua boca E começa a hora Agora eu quero ver Quero ver Todo esse povo Marchar no poder Jeová é quem vai fazer Todo esse povo Marchar no poder Eu quero ver Quero ver Todo esse povo Marchar no poder Mas Jeová É quem vai fazer Todo esse povo Marchar no poder Se Jesus abrir aqui Nossos olhos espirituais Nós iremos contemplar Vários seres celestiais Todos eles estão aqui, eu creio Prontos para a batalha e a ordem A ordem já foi dada pelo grão de Jeová Eu quero ver a ordem foi dada Olha o grão de guerreando aí dentro da tua casa Quebrando toda corrente, toda prisão Toda algembarássia Eu quero ver, quero ver Todo esse povo marchar no poder Mas Jeová é quem vai fazer Todo esse povo marchar no poder Aleluia, é um pezinho atrás do outro Machando em frente, em frente Porque o nosso alvo é lá Aleluia, aleluia O nosso alvo é o céu Então marcha Então marcha Então marcha Glória a Deus Paulo e Silas estavam presos Dentro daquela prisão Aí começaram a louvar De todo o seu coração De repente um terremoto Veio daquele lugar Veio daquele lugar Porque o louvor subiu Ao coração de Jeová Eu quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver Vai fazer A tua força vem dele Porque a nossa alegria vem do Senhor Quero ver, quero ver Todo esse povo marchar no poder Mas Jeová vai fazer Todo esse povo marchar no poder É ele É ele É ele Olha, você sabe que tem aqueles vídeos Que nos emociona muito Não sei se vocês viram Mas teve esse vídeo aqui Esse vídeo mexeu muito comigo Na enchente lá do Rio Grande do Sul Que sofrimento do povo gaúcho, meu Deus Nós estamos orando Pinho a Deus A nossa igreja lá de Canguçu Também está fazendo a campanha Mas uma Bíblia foi encontrada E os livros daquela casa Foram todos molhados, inundados Mas esse Mas o livro de Deus A Bíblia não molhou Olha aqui Olha Olha, abra só Meu Deus A Bíblia é enxente Eu tenho uma folha molhada E todos os livros que estavam junto com a Bíblia Elas estão completamente enxercadas Não conseguem nem abrir eles E a Bíblia ficou Olha, olha só Sequinha, sequinha Olha, olha só Ai, eu queria esse vídeo Porque é a Bíblia do salve Sequinha Uma folha não deu uma folha molhada Vocês viram esse vídeo? Molhou tudo Mas a Bíblia não molhou Meu Deus Que coisa interessante Quer dizer Deus Deus preservou a palavra dele lá Irmãos Teve um vídeo que eu vi na internet Eu gosto muito daqueles vídeos Vendo pessoas ajudando as outras Eu amo aqueles vídeos E teve um vídeo que mexeu comigo Um vídeo de um De um homem Que ele vai para o trabalho a pé Pegar o ônibus, né? E o cara pede a ele Para ajudar ele E ele dá o dinheiro Que ele tem todinho no bolso Para ajudar aquele pai de família E o cara dá ele Além de dinheiro Um carro Um carro zero Vocês viram isso? Deixa eu mostrar para vocês Porque é muito emocionante isso aqui Se emocione aí Comer Eu me emocionei Amigo, por favor Você pode comprar para me ajudar? Eu tenho que comer em casa Eu tenho que levar alimento Para o meu filho, cara Por gentileza Me ajuda, cara Qualquer coisa Você está vendendo o brinquedo Do seu filho? Estou vendendo o brinquedo Do meu filho, cara Já vendi a televisão Já vendi a geladeira O que eu tinha de valor Agora só me restou Os brinquedos dele E eu estou desempregado Já tem um ano e meio, cara Ele está passando Uma situação complicada Me ajuda, cara Mano Toma aí que te ajude, brother Poxa, cara Mas não vai te fazer falta, cara? Para ser sincero, vai, mano Mas família é família Isso aí, mano Poxa, cara Tem certeza? Não, não Fica em paz Então Leva para você Mano Leva o carrinho para o seu filho brincar Dinheiro para você comer Fica em paz Deus vai ajudar Fica em paz Fica tranquilo Eu nem sei o que te dizer, cara Eu Mano Se você vai ajudar Vai aparecer alguém para você ajudar Poxa, cara Muito obrigado mesmo Imagina Fica tranquilão Como é que o senhor chama? Ricardo Ô, Ricardo Eu quero te agradecer Prazer Eu sou o Leonardo Muito obrigado, cara Imagina Deus abençoe Ricardo, você está vindo de onde agora? Estou indo para o trabalho Está indo para o trabalho? Será que a gente pode conversar Conversar um pouco? Você está atrasado? Você está Mano, até dá para a gente conversar Mas eu tenho que fazer o olho no ônibus Que eu tenho que trabalhar Se ele passar Se bem que essa Sazona do campeonato O dinheiro do ônibus foi embora Sério, cara Poxa, mas Você vai a pé para o trabalho? Não vai ser a primeira vez Relaxa Fica em paz E a gente pode conversar então Um pouquinho aqui? Rapidinho, vamos lá Poxa Vai te ajudar Eu queria saber um pouco da sua história Ricardo, né? Ricardo, isso Você pode compartilhar comigo Um pouco da sua história Talvez me ajude até Passar por essa fase Que eu estou passando De dificuldade De dia difícil Será que você pode compartilhar comigo? Ah, brother Pela verdade Eu não sei se eu quero falar muito não Quero muita recordação Desculpa Você é barra pesado demais Entendeu? Mas isso é isso Mas... Tenho 50 anos Tenho Três filhos Dois já estão na vida E aí mora eu e minha E minha esposa E a gente está no corre Entendeu? Desculpa Desculpa É verdade Desculpa Eu não queria fazer você Gerar esse sentimento em você não Cara, me desculpa Não queria te fazer chorar Não, fica tranquilo Me perdoa Passar Passar esse tipo de experiência É bom É bom falar também Em peito E mostrar pra você Que o negócio está difícil hoje Vai melhorar Vai melhorar Vai melhorar De verdade Deus ajuda Como é que está a vida assim, cara? É, então A gente tem três filhos Daí eu e minha esposa Dois já Vivido Daí eu estou na rua Ganhando Ganhando seu dinheiro E mora eu e minha esposa A gente tem um bebê Sério? E aí que está a dificuldade, né? Porque Já estou um tempo aí fora do mercado Consegui um trampo agora A dificuldade é O que eu ganho lá, mano Não é o suficiente Entendeu? Poxa, cara E minha esposa Ela tem que trabalhar também A gente tem um bebê pequeno E quem fica com o bebê? Poxa, cara Então Um dia eu Um dia ela A gente faz esse corre Quando não tem trão pra mim Ela faz o corre dela E a gente vai levando, mano Mas Mas é isso O importante Vou falar pra você O importante, mano É você estar com a família Eu já tive dinheiro Entendeu? Eu já tive carro Já tive amigo O que eles me levaram Foi passar dias na rua Poxa, cara Essa Porcaria de droga Sabe? Passei por isso também Passei barra pesada Usando crack Fui mandar na rua Meu Deus, ajudou Poxa, cara Quem me trouxe de volta Foi minha família Então, mano Cuida da sua, mano De verdade Cuida da sua Que o negócio é pesado Você me falou Que a situação tá difícil Sim Mas tá bom Tá tranquilo A gente corre atrás Falta alguma coisa assim Pra você? Sempre, irmão Poxa, cara Mas tá aí Tô forte, andando Correndo atrás E isso que vale, mano Família é tudo, meu irmão É o que te segura A minha mãe me tirou dessa E minha mulher me segura hoje Pra não fazer besteira Então, cuida da tua vida Cuida do teu filho É o melhor que tu faz, irmão Tu não vai se arrepender É o que segura a gente De pé Amigo, dinheiro Isso aí nada segura, irmão Nada, nada, nada Eu te agradeço Desculpa mais uma vez Cara, te agradeço Pelas palavras Te agradeço, cara Pelas palavras aqui A gente parar pra refletir Assim, a gente vê que Poxa, tem pessoas Que também estão passando Situação complicada Situação difícil Assim como a minha Tudo mais O que a gente tem que ter em mente É correr atrás Tem gente atrás Precisando da gente Poxa, e como é Pra você assim Lidar, cara Assim Com essa questão Sendo pai E começou agora No mercado de trabalho Agora Tá ingressando Tá recomecendo a vida É, faz o mês que eu tô Que eu voltei a trabalhar Graças a Deus Depois de 4, 5 anos Parado sem nada Pessoal dá esperança Você vai fazer entrevista Dá esperança E não chama Graças a Deus Agora foi Estou com uma dificuldade grande Porque é 1,5 km 2 km pra ir E eles não dão almoço Então às vezes Eu fico sem almoço Porque não dá pra voltar pra casa Eles tem que ir a pé Mas tranquilo Deus ajuda Tinha como aparecer Pra te ajudar aqui Deus vai me ajudar também Fica tranquilo E assim Deixa eu te perguntar Uma coisa assim O que a sua família Representa pra você Hoje assim Tudo mano Tudo Segurança Força Tudo Se eu não fosse por eles Eu não ia estar aqui agora Provavelmente Eu ia estar fazendo alguma besteira Você me falou que você Que me tiraram do caminho Que me fazia ser forte Você falou que você teve problemas lá atrás Que... Tem drogas e dificuldade de trabalho Mas é isso mano Estou aqui ó Não tenho tudo que preciso viver Mas vou conseguir Com certeza Você pode acreditar nisso E você me falou que você perdeu tudo Perdeu carro Sim, sim Perdi tudo A droga e o caminho errado Me trouxe tudo Poxa cara Mas a família Tá me trazendo de volta Vai me dar tudo de volta E eu vou voltar Pra rua Eu já trabalhei muito tempo De Uber Aplicativo Se ninguém me chamar pra trabalhar Vou dar um jeito De alugar um carro Alguma coisa aí Vou juntar dinheiro Nesse trabalho que eu tô E vou voltar Então se você tivesse um carro hoje Você conseguiria trabalhar no aplicativo Você conseguiria Ter uma Uma facilidade maior Pra poder gerar E tá mais tempo com a família também Sim É isso Mas eu chego Relaxa Não tenho Não tenho pensamento no ruim Então hoje A sua maior dificuldade Hoje é financeira E a necessidade de um carro Pra poder trabalhar Financeira sim Porque força Eu tenho Poxa cara Mas eu vou chegar Fica em paz Cuida da sua família Cara Cuida da sua família Você é novo Cuida da sua família Pra passar o pisco Que eu tô passando hoje Eu queria na verdade Revelar um algo pra você Mas você promete Que não vai ficar bravo comigo Por favor Não fica nervoso comigo Dinheiro não é pro seu filho Eu queria na verdade Dinheiro não é pro seu filho Devolver o seu dinheiro Não irmão Você é do maluco Não Por favor Não você tá passando fome Eu não tô Você tá passando necessidade Hoje graças a Deus Eu tenho O mínimo mais tem E eu vou correr atrás Da hora pra conseguir mais Não não Fica em paz Você vai entender Do que você trata Pode pegar seu dinheiro de volta Corre Eu queria na verdade Dizer pra você Que O que eu tô fazendo contigo É um experimento social Como assim Você sabe do que você trata Bom As vezes eu chorava Só pra fazer brincadeira comigo Não cara Sabe o que é isso Não é brincadeira Não Só Você vai entender Do que que se trata O meu trabalho É procurar pessoas De um bom coração E por incrível que pareça Eu encontrei alguém Que tem um bom coração Assim como você E alguém necessitado Assim como você também O meu trabalho É ajudar essas pessoas E Eu queria te parabenizar Pela atitude que você teve De parar comigo Sem me conhecer Você parou pra ouvir O que eu tava passando Compartilhou sua história comigo Eu vi que você é um cara Guerreiro Alguém que Que tá se levantando Dia após dia aí Eu tenho certeza que Cara Você vai ser Um cara muito bem sucedido Na sua vida E eu queria saber Se eu posso te dar um presente Com certeza Eu queria te presentear Pra esse ato de bondade Que você teve comigo Eu queria entregar Isso aqui pra você Você é louco irmão Tá falando sério Por favor meu querido É pra você de presente É sério mesmo É sério cara Por favor Ai véio É pra você de presente Porra irmão Obrigado Obrigado Você merece Parabéns cara Você merece Foi Obrigado Não cara Não precisa te fazer isso não Não precisa fazer isso não Não precisa fazer isso não Não precisa Obrigado de verdade É pra você de presente Você merece Sem palavra Por esse coração enorme Que você tem Eu quero te parabenizar Nossa Deus abençoe Irmão Você falou que Se você tivesse um carro Você poderia trabalhar Com o aplicativo Ia ser melhor pra você Com certeza Mas aqui eu acho que dá pra dar uma entradinha Eu acho que tem uns mil aqui Uns dois Três Dá pra dar entrada Dá uma olhadinha aí atrás de você Mano não brinca Com a emoção dos outros não O que você acha desse carro Porra mano Você é louco Você acha que daria pra você Trabalhar Com o aplicativo Com certeza Não brinca não Você é louco Eu queria entregar isso aqui pra você Despertar ano O que eu posso falar pra você Cara O que eu tenho que te dizer É que bondade gera bondade Meu querido Deus abençoe De verdade De verdade Abre lá o carro Pode entrar De verdade Estrava aí Irmão Pode entrar É pra você de presente Meu querido Você merece Caraca Porra irmão Me demorou a vida É pra você cara Você merece Você merece Vamos comigo até em casa Mostrar você pra minha mulher Apresentar a mulher Mano De verdade Você é A vida tá recomeçando De uma outra forma Pra você Muito obrigado Parabéns De verdade Você merece Você merece Parabéns Amém Meu querido Parabéns De verdade Por esse coração generoso Grandioso que você tem Tenho certeza que Você vai poder Levar uma vida melhor Uma vida mais estável Ajudar sua esposa De verdade Dar uma vida Abençoada É real mesmo Isso aí mano Depois você não vai me tirar Esse carro E falar que não é uma gravação Só nada disso É real mesmo É real cara E eu queria Tem um cartório aqui Perto aqui Eu já quero aproveitar E já quero levar Meu irmão Para a gente passar tudo Com o seu nome Para você saber Que não é uma brincadeira Meu irmão Parabéns Obrigado Parabéns Você merece Você merece Você não faz ideia A transformação que você fez Pela generosidade Que o seu coração tem Eu tenho certeza que Você é um cara guerreiro E vai conseguir Ter uma vida bem sucedida Na sua vida Parabéns Obrigado Parabéns É forte É muito emocionante Nós estamos preparando vocês Na pão da vida Porque vocês vão viver Muitas emoções fortes Assim Ontem Eu fiquei sabendo Que Um morador de rua Que Nós mostramos Alguns dias atrás Aqui Tinha voltado Para os vícios Ele estava Sempre na fila Do almoço Pegando comida E ele deu um testemunho lindo Falando o que Deus Tinha feito Na vida dele A esposa dele Tinha largado ele Porque Já não suportava mais As drogas Os vícios Mas Deus Tirou ele Das drogas E Arrumou até Um emprego Para ele Ele estava Trabalhando de motorista Você lembra dele? Estou procurando aqui O vídeo dele E nós Festejamos Festejamos Com alegria Aquele testemunho dele Ele Deus me deu Lembra daquele Testemunho que ele deu Lá na casa do pai? Ele dizendo Deus me deu Uma esposa Me deu um emprego Estou com a minha casa Com a minha casa Estou doido aqui Para baixar o vídeo Para mostrar para vocês E ontem eu fiquei sabendo Que ele voltou Para o vício E está dormindo na rua De novo E a mulher dele Mandou pedir Que eu orasse Por ele Que eu orasse Por ele Que Que Deus Tivesse misericórdia dele E nós Nós ficamos Tristes Muito tristes Com isso E ontem Eu fui dar uma volta Na rua Ver se achava ele Não achei Não encontrei ele Nós estamos fazendo tudo Para abrir a casa do pai Semana que vem Ele está dormindo Ele está dormindo na rua Fiquei sabendo Que ele estava dormindo Debaixo da marquise De uma loja De consertar Uma loja De colocar Equipamento Em carros E eu disse Para suportar Para suportar Está pedindo Achei o vídeo dele Vou mostrar Para vocês O pessoal Está clamando Tenha dó de mim Ele estava Ele estava tão alegre Lá na casa do pai Nesse dia aqui E eu fiquei tão feliz Quando foi na distribuição Do almoço Ele estava na distribuição Quem lembra? Estava achando Aqui o vídeo dele Mas nós vamos buscar ele Vamos levar ele Para a casa do pai Com fé em Deus Com fé em Jesus Cristo A gente vai conseguir Restaurar a vida dele Conseguir devolver ele Para sua esposa Devolver ele Para a sociedade A luta da pessoa Que tem um vício Especialmente do crack É muito difícil É muito difícil É muito doloroso As pessoas têm Tem um sofrimento Muito grande Irmãos Porque Sofre a família Porque estava Cheio de esperança Cheio de esperança Ontem mesmo Estava Está acompanhando O pastor Gilberto O Ítalo Que foi ateu Foi homossexual Tem AIDS E está Há sete meses Estava com o pastor Gilberto Pessoas com a vida Completamente Dilacerada Tentando Restaurar Suas vidas E a nossa missão É tentar ajudar Essas pessoas E a gente só vai conseguir Ajudar com Jesus Cristo É uma missão árdua É uma missão Às vezes difícil Porque Muitas vezes Acontece isso aí Você estende a mão A pessoa se recupera E depois volta a cair Vocês que acompanham Esse ministério Vocês vão acompanhar Muitas vezes Vocês vão pegar amor neles Porque vão ver ele Se recuperando Vai ver ele chegar Todo esdentadinho Todo arrebentado Ficar todo bonitinho E ir para a rua Quando é férias É aquele que estava No restaurante É um homem Eu vou mostrar aqui Para vocês Está baixando o vídeo Vocês vão lembrar dele Está baixando Está terminando de baixar O vídeo aqui Na hora que baixar Eu mostro Eu fiquei muito triste Pastor ele está dormindo Lá na calçada Na loja tal Disse o nome da loja E ontem à noite Eu passei lá Para ver se achava Ele deu uma volta lá Não achei ele Não achei ninguém Não tinha nenhum morador Lá nessa hora E eu fiquei muito triste Porque eu queria Recolher ele Levar ele para a casa do pai Já Eu não sei como é Que vai ser irmãos Porque na casa do pai Nós vamos ter 60 vagas E com esse coração Que eu tenho Não sei como é Que vai ser isso não Só Deus Só Deus Porque Eu não consigo Ver uma pessoa Desse jeito E não Não estender a mão Sabe É muito difícil Ele é esse aqui Olha ele aí Moreno bonito Estava gordinho Olha aqui o testemunho dele Ex morador de rua E ele foi uma das pessoas Que ficava ali Esperando o almoço Quando a gente fazia a distribuição E hoje Para a glória de Deus Ele está trabalhando Trabalhando inclusive Num restaurante Restaurante popular E quando nós ficamos Sabendo da história dele A gente ficou interessado Irmão Martins E eu vi E você Isso aí Primeiro Eu queria perguntar a você Irmão Marcos O que te levou a se tornar Um morador de rua Foi drogas Isso Verdade Foi droga Foi droga Você usou droga Quanto tempo? Eu vi droga Acho que Dez anos Dez anos Era o crack? Isso Crack é cocaína O álcool O álcool também Isso Quer dizer que você usava crack, cocaína e álcool Isso Aí você Morou quanto tempo na rua? Eu Foi pouco tempo Foi pouco tempo Mas eu Com experiência Que eu não quero passar Nunca mais Que é triste, né? Porque Eu me acordava Assim Me acordava De manhã Vi os pessoal Indo trabalhar E Sem esperança Sem expectativa Estava sem Deus Sem paz Sem salvação É Mas eu louvo a Deus Porque Deus é um Deus de oportunidade E recomeço E ele sempre Ele usa de alguém De pessoas Para nos ajudar É verdade E eu tenho que agarrar Essa oportunidade Como se fosse a única Principalmente Porque ele é Deus E eu reconheço Que eu não mereço Mas ele faz Porque ele é bom E a causa De eu não estar morto É a sua misericórdia É verdade É verdade Inclusive, irmãos Ele estava lembrando A pastora Jó Sanetti Nós estávamos aqui Na casa do pai E ele estava falando Para a pastora Jó Sanetti Que a pastora Deu roupa a ele O tempo que ele morava Na rua Você, antes de ir para a rua Você era casado? Sim, eu sou divorciado Sim, eu sou divorciado Aí você era casado Ou o divórcio Vem depois das drogas Não, não O começo foi assim A verdade Eu sou ex-presidiário Sim, você tirou cadeia também Já tirei Fui julgado quatro anos Oito meses Graças a Deus Não estou devendo mais nada Aí o senhor me salvou Aí eu me afastei Dos caminhos do senhor E tudo isso Eu estava passando Por quê? Porque eu saí Dos caminhos do senhor E estava colhendo O que eu plantei E cheguei aqui Cheguei aqui em Mossoró Que nem uma barata tonta Indigente Sem nenhum documento E logo que quando eu cheguei aqui Eu desci da rodoviária Eu vi mais um rapaz Nós viemos de Guanabara De Aracati para cá E ele disse Rapaz, vamos lá Para a catedral Que lá Tem um pastor aqui Passa nas duas caminhonetes Estando quentinhas Aí eu bora E nesse dia Eu peguei duas quentinhas Estava morto de fome Com muita fome Com a fome dessa Com duas quentinhas Dessa brinquedo E a quentinha é cheia É muito comida E suja A água e tudo Eu me lembro E aí fiquei na rua Ainda cheguei Para as irmãs Só que eu não gostei Da dormida lá Porque tranca Aquele latim de cachorro Não vou mentir Aquela gatinha de cachorro Eu não gostei Por causa disso Mas lá da alimentação Cheguei a dormir Na catedral Na catedral Ali em frente A porta da igreja No teatro Na caixa E eu sempre pedi Ajuda a Deus Que me tirasse Daquela vida Mas eu louvo a Deus Porque Deus é um Deus De oportunidade E é começo Glória a Deus E aí Pastor Aí eu Tem ali o teatro O teatro Tem a praça da convivência E ali tem um local Que é o abrigo É E eu fui pra lá Sem nenhum documento E tava caindo Na conta Do Bolsa Família E lá me ajudaram Tirar os documentos Aí eu comprei Um ventilador Uma rede Medificador Uma cafeteira E saí de lá Eu aluguei uma kitnet Aluguei uma kitnet E comecei a vender Partilha Comecei a vender Partilha No centro No centro ali Começava assim De oito horas E até as onze Aí fazia quarenta reais E ali eu sei Que foi um negócio Tão rápido Que aí eu fui almoçar No barriga cheia Tinha feito a inscrição Ali por detrás Do cantão social Fiz a inscrição E eu fui almoçar lá Depois que eu saí Do abrigo E eu levei Umas bananas Entreguei pro cara Lá da copa E perguntei Como é que eu fazia Pra trabalhar lá E ele disse Rapaz Vai abrir um lá Na Abolição 4 Aí no outro dia Eu fui almoçar lá Falei com o encarregado Lá Que o nome dele é Adriano E ele disse assim Tu começa amanhã Eita Aí eu fui E ele disse Que era de ISG Eu comecei a trabalhar de ISG Com três dias Os caras sabendo Que eu tenho habilitação Tenho categoria A Aí me deram a oportunidade Pra ser motorista Aí o patrão chegou Ó Eu vou assinar sua carteira Como motorista E vou dar uma grata Por fora Que você trabalha No caixa Aí eu comecei lá Dia 29 de setembro Do ano passado E hoje eu estou trabalhando Como motorista Que benção Como Deus é bom É Deus abriu as portas Aí Deus me deu uma esposa Já estou casado Me casei agora Como Deus é bom A obra de Deus é completa Casei agora Casei agora Dia Dia 7 Dia 7 Sete agora de março Isso Eu estou praticamente Na lua de mel Lua de mel Rapaz Mas é assim Um testemunho muito maravilhoso Agora Nesse testemunho aí O que a gente pode ver Irmãos É que ele Buscou sair disso Houve uma vontade Uma luta dele Para se libertar disso E como é que ficou A questão da abstenção Das drogas Não Graças a Deus Não sinto mais vontade De usar droga não Glória a Deus É E eu sempre pedi a Deus Naquela situação Inclusive na rua Me deu até dor de barriga Penso numa situação ruim Não tem onde o banheiro Onde ir É E eu sempre pedi a Deus Deus me ajuda Dois para tomar um banho Não tem onde o banhar Às vezes passava três dias Sem tomar banho Com a mesma roupa Porque não tinha onde tomar banho É verdade É E eu louvo a Deus Porque hoje Deus transformou A história da minha vida Eu costumo ser É a primeira vez Você vem aqui na casa do pai? É a primeira vez Aí eu me lembrei também É que nem está escrito O filho pode se levantar Levantar me irei Irei ter com o meu pai É Mas por isso que é casa do pai É O que você achou aqui Da estrutura? E antes disso Pastor Eu me lembro Que quando eu estava na rua Eu dizia assim Quando a casa lá Do pastor Chico Chaga Estiver pronta Eu vou para lá O que eu queria Porque eu queria sair da rua E eu louvo a Deus Não precisa E eles conversam entre eles Né? O morador fala Olha a casa do pai aí A gente vai para lá Né? É Eu disse Opa, quando eu abrir Eu vou para lá Que benção Que benção Que benção que Deus tirou antes Né? É Eu vim aqui Eu vejo como é lindo Como é maravilhoso Eu vejo a mão de Deus aqui E eu creio que vai salvar muitas vidas E eu creio que vai salvar muitas vidas A glória de Deus Vai sim Em nome de Jesus Porque as pessoas que estão lá fora Que eu vejo que querem Como eu queria Só preciso de uma oportunidade De uma mão Para dar uma força Né? É como eu disse no começo Deus sempre usa de pessoas Para ajudar E eu louvo a Deus Pela sua vida E você é um canal de bênção Para aquelas vidas que estão lá Como foi para mim A hora dessa Tem pessoas ouvindo o seu testemunho aí Que elas Elas ficam maravilhadas E vêem você Igual você está vendo aqui Ele Vocês vão ver muitos tantos testemunhos Né? Contando que saíram da vida que levavam Né? Que Deus deu uma esposa Como deu a ele Ele hoje tem uma esposa Tem uma família Imagine aí Né? E a gente fica com dó Dos que estão lá É verdade Daqui a pouco Nós estamos aqui no domingo O almoço está ficando pronto Daqui a pouco Nós vamos para a rua Alimentar eles Mas a gente sai Eles continuam na rua É Bom vai ser Quando eles estiverem Tem aqui Porque acaba de almoçar Entra para o quarto Vai dormir Né? Quartinho bem arrumadinho Com ventiladores Com tudo Com dois banheiros dentro Né? Para eles se Se higienizar Aqui tem quadra de esporte Tem piscina Tem os galpões Tem ônibus Aqui vai ser uma clínica diferente Marcos Porque aqui a gente vai levar eles Para a fazenda do pai Para a saudina Para a praia Tomar um banho Vai ter lazer A gente só não pode Soltar eles na rua Enquanto estiver tratado Né? É Aí vai ter liberdade Vai ter o trabalho Eles vão produzir Quando eles produzirem Vai ter o dinheirinho deles Aí só vão receber Se ficar até o final do tratamento Porque vai assinar um contrato Se ficar até o final Quando sair Está aqui o seu dinheirinho Você tem tanto na casa Quer montar o quê? Que a gente vai ajudar você A começar a vida Né? Muito bem Ajudar você Ajudar você a arrumar emprego Ajudar você a montar Um pequeno negócio Aí tem vários Conta para o pessoal Como é que você entrou nas drogas Como é que foi você Como você começou? Rapaz Eu comecei através das amizades As amizades Falta de conselho não foi Não anda com ele não Mas eu peguei teimoso Amigo entre asas Acabaram me oferecendo Quem dava o conselho Seus pais? Meus pais E os colegas que eu tinha Se afasta deles Eu peguei e não dei ouvido Nem ouvido nem minha mãe Ou os conselhos das pessoas Que gostavam de mim E eu acabei me aprofundando Cheguei até A ser preso Começou na maconha? Isso Na maconha Aí no álcool Aí nos comprimidos Aí na cocaína Aí por último no crack Aí foi o fim do poço Mas o louvor a Deus Por ter chegado no fim do poço Porque de lá era só subir Né? Não tinha mais para onde ir Era só pedir ajuda a Deus E assim Quando a pessoa está na rua Eu imagino, né? Eu até um dia Eu queria Falei com uma pastora Que eu queria fazer uma experiência Eu disse Negra, vou procurar uma cidade Que aqui eu sou muito conhecido Eu vou me vestir de morador de rua E vou passar três dias na rua Para mim ver como é que é E ela com dó de mim Não, amor Você não vai fazer isso Não, eu quero ver como é que é Porque eu imaginava assim Chega a noite A pessoa deita no chão Procura um papelão Um papelão Você dormia no papelão? É, quando tem um papelão Quando não tem Dormia no chão mesmo É, mas é cheio de areia Assim, eu procurava sempre Debaixo de um pendre Por causa Por conta da chuva, né? É Para o pau urinar Defecar Tinha que procurar qualquer É um lugar, né? Às vezes agoniado Para ninguém ver, né? E é coisa ruim Eu não aconselho a ninguém Porque passar o que eu passei Eu não desejo a ninguém E as pessoas que estão lá Pastor Elas querem sair E precisa de ajuda É Precisa de uma mão estendida E a casa do pai será essa mão estendida Para a glória de Deus Eu creio A gente lamenta porque aqui Como foi investido muito dinheiro E a gente constrói essa obra Com dismos e ofertas Então a obra é um pouco demorada Não é uma empresa que está construindo É uma igreja E aí, assim O que eu vejo E vejo com tristeza Que muitos que eu pensava trazer para cá Já morreram Ficaram pelo caminho, né? E a nossa pressa Exatamente em concluir É isso aí Mas aqui agora Estamos preparando para abrir Estamos aguardando Vamos fazer Vamos trazer o pastor Gilberto Para dar um curso aqui Para ensinar Você viu ali Tem dois psicanalistas ali O pastor Carlos Moraes O irmão Hermes A minha filha, que é linha Já conclui esse ano Em psicologia Deus está mandando os obreiros Quando estiver pronto Eu quero que você venha aqui Dar os testemunhos para eles Porque você É o testemunho vivo Do poder de Deus E da sua vontade De abraçar Porque às vezes Deus quer dar a benção O cabra não abraça É verdade Não recebe Você quer receber Você diz Rapaz, não tem um emprego Para mim aí, não? Rapaz, tem Vai abrir um ali Você no outro dia Rapaz Não, você começa amanhã Olha que benção Eu já ia preparar Uns currículos Para entregar Deus abriu as portas Mas ele deu para parar E você lutou Rapaz, você não me procurou Naquele tempo Você não foi Porque os que me procuram Eu ajudo Sabe? Para sair Muitos já saíram Eu ajudo Eu me lembro Eu me lembro Que onde eu ia Morar no kitnet Não tinha fogão Eu ainda ia pegar Uns que a gente tinha lá Eu pegava até duas Era, não era? Para forçar e jantar Eu comia uma lá na hora E comia à tarde Antes de ir para o culto Era? Era Mas eu me lembro Que eu conversei com o senhor Eu disse Pastor, eu estou precisando Só que eu não tinha falado Com o senhor ainda Que eu tinha saído da rua Não Eu disse Pastor, eu estou precisando De um emprego Aí o senhor disse assim Para mim Nós vamos ver isso aí Foi É porque é muita gente Ali em cima do senhor É E é muita gente Também que é isso, né? É E outra Eu quero dar Um recado Acredite Se você tem algum Familiar na rua Na droga Acredite Que Deus tem poder Para transformar Isso Deus tem poder Para transformar Porque tem pessoas Que ficam desacreditadas Ah, isso não tem mais jeito Não tem jeito sim A última palavra Vem do senhor Isso aí Não é isso, pastor? E você é prova Assim como você acredita Eu também acredito E principalmente Deus Acredita na transformação É É verdade É aquela pessoa Às vezes tem mãe aí Que está te ouvindo E está até chorando E vê você que saiu Desse abismo, né? Dizendo, acredite, mamãe Não pare de orar É Continue acreditando Deus vai tirar seu filho Dessa situação E eu me lembro Que quando eu Antes de vir para cá Quando eu estava lá Na rua Na rua Ali de Messejano Fortaleza Meu irmão Que é evangélico Foi me evangelizar E viu eu naquela situação Sim, ele viu você na rua Foi, foi Meu irmão E disse, olha eu Eu ainda vou ver Tu saindo dessa E eu falei com ele Pela ligação de vir E eu não disse para tu Que eu saí dessa Ele acreditou em mim Então acredite E a esperança Ele é certo de Deus Ele me vê Fico muito feliz Eu falei com ele Estava orando para você Estava orando por mim É verdade Que maravilha E quando você ligou Rapaz, agora já estou é casado Olha aqui a aliança Já botou uma varoa Do meu lado aqui Já não durmo mais sozinho Já pensou isso? Deus tirar o cara da rua Estar o cara numa cama Ainda pegar uma mulher E dizer Tombrou você Esse Jesus não é gente não Eu estou surpreendido Que em tão pouco tempo O que Deus está fazendo na minha vida E o pastor Eu reconheço que não mereço Mas eu louvo a Deus Pela oportunidade Que ele está me dando Está recomeçando Glória a Deus Estou muito feliz E você está na igreja Um servo de Deus Estou perseverando Para onde eu ir Que serve o teu caminho De vida eterno E não quero mais sair não Meu propósito agora É de ser arrebatado E também com a igreja Assim como estar Com o que Jesus nos dá Deus vai te usar Como instrumento Amém Você sabe Essa matéria Que a gente está fazendo aqui Milhares de pessoas A gente não sabe Nem quantas mil Vão ver isso aqui A glória de Deus Porque o nosso canal Está com 470 mil inscritos Fora as outras redes sociais São três aplicativos É Facebook É Instagram Vai para tudo que é rede social Da rádio, da TV E as minhas também Imagina esse povo Tudo vendo isso E ele ficou maravilhado Quando ele chegou aqui Irmãos Com a estrutura da casa do pai Porque aqui é uma casa gostosa É ou não é? Muito linda Coisa de gente rica Coisa de gente rica Vem assim tudo de primeira As paredinhas Tudo na cerâmica Eu estava dizendo para ele Mostra as portas aí Adriano Por favor Estava dizendo para ele Que essas portas aí Até as portas aqui É de primeira Maracatiara Essa porta aí Com o pico Com o mel Entorta o bico Não come não É tudo de primeira As cadeiras Mostra ali as cadeiras As cadeiras do restaurante Agora nós vamos mostrar Mostrar a cozinha Que está sendo preparada O almoço Mas antes eu quero Que ele faça uma oração Eu quero que você faça uma oração E eu vou orar junto com você Mas eu vou ficar só concordando Com a sua oração A sua oração é Orando a Deus Por aqueles que estão na rua ainda Amém Tá bom? Pode orar Pode orar? Senhor meu Deus Meu Pai Glorificado e exaltado É o teu santo nome Graças te dando Por este momento Que o Senhor está dando Deus dá o meu testemunho Para a honra e glória Do teu nome Pai eu quero te pedir Primeiro de tudo Peraquelas vidas Que estão sedentas Nas ruas No mundo da droga Que o Senhor possa estender A tua mão Porque tua mão não está Incolhida Para que possa salvar Nem teus ouvidos agravados Para que possa ouvir Que o Senhor possa entrar Com providência Usar de pessoas Para dar alimentação Para dar vestimenta Usa Pai Aquelas pessoas Pai Que tem condições De ajudar É Deus Envia Pai Faz o que eu não posso fazer Salva aquelas vidas Que como tu tem salvado A minha vida Tira do mundo Das drogas Tira das ruas Porque tu és Deus Pai E tu tem poder Para transformar a vida Eu creio assim Abençoa Pai O pastor Que está com esse projeto É Jesus Usa de pessoas Para abençoar esse projeto Abençoa aqueles Que estão fazendo alimentação Pai daqui a pouco Iremos sair Pai Para alimentar aquelas vidas Que elas possam ser tocadas Pelo teu Espírito Santo Ajuda poderosamente Pai Tudo isso eu te peço E nos ajuda em tudo No nome de Jesus Amém Aí você vai Aí você vê a história O nome dele é Marcos Aí você veja que Olha as ciladas do diabo Como são terríveis Deus ergue um homem desse Dá uma mulher Dá casa para morar Um emprego para trabalhar É O Isaac Dantas Está dizendo O inimigo Não brinca de ser inimigo não O inimigo das nossas almas É verdade Então a gente tem que ter Muito cuidado E nós Que conhecemos a palavra Sabemos que Um homem como esse Tem que estender a mão E levantar Senão ele morre Na sarjeta Vai na sarjeta Agora só para a gente Descontrair Porque a gente ficou muito triste Mas fique feliz Que ele vai voltar Se Deus quiser Estamos procurando ele Para isso Veja esse vídeo aqui Que vídeo engraçado Essa menininha Conversando com o pai dela Vê se vocês entendem O que ela está dizendo É Eu acho que está certo você Isso é muito importante É Pode deixar Não tem problema Pode deixar É Deixa Não tem problema não Também dá um abraço Alguém entendeu Entendeu Que ela conversa muito E fala a linguagem Do amor das crianças Né Eita glória A irmã Juscelia Está dizendo Tem muitas famílias Passando por isso E perdendo jovens Executados Por quadrilhas de tráfico É verdade É verdade Irmãos Eu fiquei feliz Em ver um padre Pregando a palavra de Deus Pastor Chico É O padre pregando a verdade Presta atenção aqui Vou rodar aqui Para vocês verem O padre pregando a verdade Presta atenção Não farás para ti Imagem esculpida Nem figura alguma Do que existe em cima nos céus Ou embaixo na terra E por que que o católico Insiste em fazer imagem No antigo testamento Ninguém havia visto A cara de Deus Se eu fizesse um touro Como foi feito Deus é forte Daqui a pouco Começo a adorar o touro Ninguém conhecia Quem Deus era Como Deus era Só que houve um momento Em que o Deus Se fez imagem Deus se fez carne Nós sabemos Nós sabemos Que Deus tem duas pernas Assumiu as duas pernas Os dois braços Deus não é homem Mas assumiu a forma de homem Quando eu faço uma imagem De um Cristo crucificado Eu sei que isto existiu E os que seguiram a Jesus Homens e mulheres São aqueles que se aproximaram Muito dele E eles são referências Para nós Do Deus eterno Não pegue o antigo testamento Ipsis litris e coloca É o novo que nos faz entender E aí irmãos O padre pregando a verdade Deus tem levantado pessoas Dentro de igrejas idólatras Para pregar a verdade Para abrir os olhos O tempo é chegado O tempo é chegado Deus tem feito isso E vai continuar fazendo Porque ele é Deus E ninguém vai impedir O agir de Deus Nas nossas vidas Vamos trazer um conselho aqui Para a glória de Deus Conselho em áudio Vamos ouvir Vamos A paz a todos Mais uma vez A família Pão da vida Eu gostaria De um conselho Pastor Porque É o seguinte Eu tenho voto Compromisso Com a casa do pai Eu fiz um voto Tudo que passar Pela minha mão Eu tirar 10% Para a casa do pai E eu sigo Mais duas Duas igrejas Né Placa não sei coisa Mas não É a salvação Mas eu sigo Porque eu andei Ouvindo as palavras deles E aí Gostei Aí eu fiz um Voto com As duas Só que eu não estou conseguindo Pagar esses votos Eu vou Mandar O nome das igrejas Inclusive Um até Carlinhos Mas como Eu As palavras dele Né Eu vejo Que pelo menos É de Deus Eu ouço assim E vejo Ele ajuda muito Né Posta que está ajudando Com Os dízimos As ofertas E aí Eu peguei Um desses carnês Eu vou mandar Para o senhor Para que o senhor Veja E analise Se O porquê Que eu não estou conseguindo Cumprir Qualquer trocado Que entra na minha mão Eu só lembro Só da casa do pai E aí tiro Entendeu Entendeu Inclusive Eu estou com Dívida aqui De cartão Cartão meu Cartão dos outros Da Irmã de minha menina Parte de pai Para pagar Tenho outras coisas Também Tenho empréstimo Para pagar Mas Deus está me socorrendo Mas eu estou Preocupada Porque eu gostaria De saber Se O porquê Que eu não estou conseguindo Honrar o voto Com essas duas igrejas Eu vou mandar É Vou mandar foto De um dos carnês E O outro Que tem o voto Eu vou mandar A igreja O nome da igreja É Para o senhor Para não Ficar Eu falar aqui Porque esse áudio Pode colocar no ar Viu Pode colocar Eu quero esse conselho Pastor Me diga o porquê Que eu não estou conseguindo A casa do pai Eu Ontem mesmo Eu Achei Cinquenta reais Na rua E eu estava precisando De suprir aqui De De alimento Para mim Minha filha Que eu estou Uma filha especial Eu estava precisando O que tinha de 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 proteína Tem de casa Acabou ontem E aí Eu orei a Deus E aí Quando eu Olhei Assim no chão Eu achei Cinquenta reais Na minha cabeça Veio logo o que Os dez porcento Esses dois reais Foi dois reais Que uma moça Me deu Para eu comprar Aqui um milho Aí eu tirei Os vinte centavos Tudo Que chega Na minha mão Pois eu Até falo Aqui só precisa Tirar Do suor Mas tudo Que chega Na minha mão Eu tiro Dez porcento Da casa do pai É por isso Que todo dia Quase todo dia Eu dou glória A Deus Porque quase todo dia Eu estou postando Sempre Cinco Mais de cinco Que é o que a gente Pode botar Na casa lotérica Eu gostaria Pastor Que o senhor Me orientasse O porquê Que eu não estou conseguindo Cumprir com esses Dois votos Amém Muito obrigado E pode postar Né Esse áudio Pronto O pastor Aí tá Né O Do carnê Não é pra Como Muitos dizem Ah Porque tem Você tem que pagar O carnê É uma ajuda Como ele faz Aí Como ele posta Mesmo E ajuda Todos os Os necessitados Que precisa E ele posta Que eu vejo Mesmo postando E o outro É pra Construção Entendeu A foto Primeira É pra Uma construção E eu não estou conseguindo Pastor Aí eu queria Que o senhor Me orientasse O porquê Amém Que Deus abençoe A todos Amém 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 minha irmã Eu explico Bem direitinho Pra você Explica pra você Olha A gente Que é crente A gente tem Um coração Muito bom Nosso coração É bom Tem vontade De ajudar Aí hoje Com a internet A gente Recebe Pedido Demais É muita Gente na internet Pedindo Pedindo ajuda Então Como você Tem um coração Bom Você vê Que é ajudar Todo mundo Você não consegue E nem é isso Que Deus quer Escolha uma obra Pra você Abençoar E pronto As pessoas Hoje Elas estão Muito na internet Em busca Bota num pregador E fala Não, isso aí Vou atrás de outro E fica buscando 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 E não consegue Nunca encontrar Aquilo que queria Porque você Porque você Porque você não Tinha condições Tinha condições Tinha condições de fazer A minha mãe Gostava de dizer Isso Meu filho Você quer abraçar O mundo Com as pernas Ninguém abraça O mundo Com as pernas Já pensou Mas não Mas não é o desejo Você ajudar Você mostra que eu vou ficar com quem Vou ajudar isso aqui E pronto Acabou assim Deus vai te mostrar Deus vai te mostrar Que você vai ajudar E você vai seguir sua vida Normalmente Sem problema Eu sempre digo Às irmãs Tem pessoas desempregadas Que dizem assim Eu vou fazer um voto Se Deus abriu a porta de emprego Eu vou dar dois meses Do meu salário Não, não faça Não precisa disso Não precisa você fazer esse voto Porque não é você dizer Que vai dar mais Que vai apressar A benção de Deus Na sua vida Não é isso Deus sabe Que quem está parado Pessoas que estão desempregadas Há dois anos Estão numa necessidade Muito grande De tudo E para que fazer Esse voto Louco Assim Sem Não Isso aí chama-se Sacrifício de tolo Não faça esse voto Assim Você faça um voto Lúcido Senhor Se o Senhor me abençoar Abrir a porta de emprego Eu vou dar uma oferta de amor Eu vou dar meu dízimo Alguma coisa que você saiba Que você vai Que a palavra de Deus diz Que não por constrangimento Que é que adianta Você faz um negócio desse Entrega E depois disso Oh rapaz Se eu não tivesse entregado Oh Estou precisando disso Mas Fiz esse Não Deus não quer isso Deus não quer isso De ninguém Deus é Pai E o Pai quer ver seus filhos bem Tá bom minha amada Escuta o meu conselho Que é dentro da palavra de Deus Não faça sacrifício de tolo Faça somente aquilo Que Deus tem direcionado A sua vida Deixa eu trazer um testemunho aqui Meus amados Testemunho Da irmã Eleni Irmã Eleni Mora no estado do Ceará Pode falar Irmã Eleni Quero agradecer a Deus Primeiramente E o grande milagre E bênção Que eu recebi Do Senhor Agradeço todos Pelas orações A Deus Primeiramente Como já falei Pela cura E a libertação Da minha filha Maria Tainara Vitora Hoje No qual eu pedi oração E o Senhor Trabalhou na vida Da minha filha Como trabalha na vida Minha e de todos nós E minha filha Aceitou Jesus E agora ela está No comando de Deus E do Espírito Santo De Deus Amém É que está guiando ela E Tirando dela Aquilo que não é Do agrado do Senhor Jesus Estou aqui para agradecer Muito obrigado Jesus Pelos grandes milagres E providências Que o Senhor está fazendo Nas nossas vidas Muito obrigado Deus E Agradecer a Deus Já pelas Benços Que ainda não chegaram Mas eu sei Que o Senhor Já liberou Já está a caminho Em nome de Jesus Amém Querida Eleni Deus abençoe sua vida Viu Deus abençoe a sua casa Sua família Que o Senhor lhe dê Muita paz E muita saúde Tenho o testemunho Da irmã Laíris Lá do estado de São Paulo Fala irmã Laíris Bom dia Boa tarde Chico e Chagre Todos do Pão da Vida Amém Querida Eu queria dar meu testemunho Do azeite O meu genro Ele bebia muito E eu comecei A profetizar Nas bebidas dele Passava o azeite Na adoração Colocava o celular Perto das bebidas dele Orava Profetizava Aí pedia a Deus Pra arrumar uma situação Pra ele parar de beber Aí quando foi em dezembro Ele bebeu E saiu de moto Aí veio outro bebê E bateu nele Aí ele caiu da moto Desmaiou Rachou a cabeça Levou ponto Quase ficou cego De um olho Aí de lá pra cá Nunca mais ele bebeu Nunca mais mesmo Por causa do azeite Que eu sempre profetizava Ele vai parar de beber Ele vai parar E ele parou E meu netinho Também saiu umas bolinhas Brancas no corpo dele Inteiro Ficou todo branquinho Minha filha Levou ele no médico E a médica falou Que ia ser pro resto da vida Que ia passar uns pomados Pra amenizar Mas que ia ser pro resto da vida Eu falei Não, isso eu não aceito Eu comecei a passar o azeite Chorar Passar Passar Aí a semana tava olhando No corpo dele Não tem uma bolinha branca No corpo dele Glória a Deus E ele até já sabe Ele fala Vovó, você não olhou Pra minhas bolinhas hoje Mas você já sabe Jesus já te curou Então esse é meu testemunho Do azeite Eu sou Laídes Regis De Guararap, São Paulo Amém Eu agradeço Pelas orações E por você existir Nas nossas vidas Muito obrigada Pelas orações Obrigado Irmã Laídes Regis Deus abençoe sua vida Da minha amada Deus abençoe a sua família Que o Senhor continue Operando milagres E maravilhas Em sua vida Como Deus é bom Meus amados Como Deus é maravilhoso Um testemunho Da irmã Stephanie Lely De São Paulo Também um testemunho De um voto Feito com a casa do pai Vamos ouvir Graça e paz Família Pão da Vida Amém A paz do Senhor Pastor Chico Chagas Pastora Ângela Quero aqui Contar o meu testemunho Que tem menos de uma semana Que aconteceu No dia 29 Eu estava assistindo O culto no lar E a mensagem do culto no lar Era Mateus Capítulo 21 Versículo 22 Que tudo que pedires em oração Creno recebereis Aleluia Eu tomei posse Dessa palavra E o Senhor usou muito A vida do pastor Chico Chagas E a sua vida Pastora Ângela E aquela palavra Ardeu no meu coração Isso foi numa segunda-feira Dia 29 Do 4 Semana passada E eu recebi Aquela palavra No meu coração E na terça-feira Eu ia fazer a prova do Detran A prova Pra passar E eu já tinha reprovado Em duas provas Sabe? Foi A primeira vez Eu reprovei A segunda também E naquele momento Que eu recebi Aquela palavra Eu fiz um voto Com a casa do pai Falando que O dinheiro Que eu iria pagar Se eu reprovasse Eu ia dar de oferta Que é Esse que eu mandei Pra vocês Aí E quando foi Na Na terça-feira Eu pedi pra Jesus Entrar E sentar comigo Dentro do carro E Deus colocou Um homem ali Um examinador Porque aqui É Aqui Você só passa Se você pagar E eu falei Não Eu não vou fazer isso Muitas pessoas Na igreja Que eu congrego Até Me aconselharam A pagar Me aconselharam Que era melhor Pagar E passar logo Mas Algo dentro de mim Que é o Espírito Santo Gritava Sobre a minha alma Falando que Não era pra me fazer isso Nem que eu reprovasse Dez vezes Que eu Jamais viria Fazer uma coisa dessa Porque eu estaria Aceitando Essa corrupção E Aconteceu Que quando Eu entrei no carro Eu pedi pra Jesus Entrar comigo E aí Eu fui fazer o trajeto E todo o tempo O examinador Me ajudou Até numa subida Quando o carro Ia morrer Ele pisou o pé Ali E ali naquele momento Eu tinha certeza Que Deus Tava usando aquele homem Pra me ajudar E aí Eu assumi E consegui Completar o trajeto E quando ele saiu do carro Ele falou exatamente isso Eu sei que hoje Eu fiz a boa obra Deus Você tá aprovada E aí Deu O negócio pra mim O papel E meu RG E aí Pra glória do Senhor Eu fui aprovada Depois de Três vezes Depois de Três vezes tentando As duas primeiras Eu reprovei E na terceira Quando eu fiz o voto Um dia antes Com a casa do Pai Eu consegui passar Pra glória de Deus Pastor E pastora Ângela Que Deus continue Usando a vida de vocês Que Deus continue Abençoando esse ministério Faz menos Faz mais ou menos um ano Que eu conheço esse ministério Eu sou aqui de São Paulo Na cidade de Santo André E eu sou muito grata Pela vida de vocês Por toda a família Pão da Vida E Foi algo assim Muito Muito profundo Porque Desde o começo Eu tive que enfrentar Os meus próprios medos As minhas próprias feridas Porque não foi só tirar carta Deus Ele tratou feridas Na minha alma Coisas de infâncias Coisa que Que meu pai Minha mãe Assim Me rejeitavam Falavam Meu pai principalmente Falava palavras De baixo calão Falava que eu Meus irmãos Não iam ser nada Então foi uma luta Contra o meu próprio eu Para que eu viesse Concluir Eu agradeço a Deus Pela vida de vocês Agradeço a Deus Por cada um Que faz essa obra E depois que eu Saí dali Com aprovação Eu encontrei uma senhorinha No caminho E essa senhorinha Falou coisas assim Que Como se fosse Deus Cuidando de mim Sabe Falando coisas assim Que eu nunca escutei Nem do meu pai Nem da minha mãe Nem do meu esposo Coisas assim Que Sobrenaturais Então não foi só A aprovação De uma carta Deus ali Naquele momento Depois que eu fui Aprovada Mostrou o cuidado Dele com a minha vida Como ele tem cuidado Desde o primeiro momento Que eu entreguei Minha vida para Jesus Glória a Deus Uns três anos E pouco E eu só tenho visto A mão de Deus Poderosa Sobre a minha vida Sobre a minha casa Sobre a minha família E eu sou grata A Jesus Porque toda honra Toda glória Todo louvor Seja dada a ele E eu quero agradecer Muito também Pela vida De cada um de vocês Pela vida De todos Que faz Essa obra Que está ali na frente As meninas Do call center Pastor Chico Pastora Angela Meu Deus Como você falou comigo Nesse dia Foi algo assim Que eu senti Arder na minha alma Que eu tinha que fazer Um voto E eu fiz E no outro dia Deus me deu A minha vitória Então o que eu digo Para vocês Irmãos Não desista Não desista Não Não aceite É que nem diz O pastor Arrumadinho Não aceite Coisas que não Vem de Deus Porque o Senhor Ele nos dá a vitória O homem pode ser Corrupto Coisas ruins Pode Pode Estar Sobre a nossa volta Mas aonde Que nós fomos Nós temos que ser O sol da terra E luz do mundo E para a glória De Deus O Senhor Me deu a vitória E eu só tenho A agradecer Primeiramente A Deus E essa E essa igreja Abençoada Que é a pão da vida Obrigado por tudo Pelas orações E eu sou muito grata Em poder ofertar E dizimar Na obra de vocês Deus abençoe Oh glória Que lindo hein Um abraço carinhoso Querida irmã Stephanie Que o Senhor Continue a te abençoar Tem uma irmã Perguntando aqui Pastor Por que que no No enterro dos crentes No velório Coloca a estrela E dos católicos Coloca a cruz Eu não conhecia isso De colocar a estrela Não irmãos Vocês já viram isso? Que a estrela De seis pontos Quer dizer Dois triângulos Sobrepostos A estrela do rei Davi Que é um símbolo De Israel Muito importante Para Israel Porque era o escudo De Davi E uma estrela E tornou-se Uma marca muito forte Na vida dos Dos crentes Agora essa de botar A cruz dos católicos Não Assim não tenho Nenhuma explicação Para isso não Porque eu nunca Vim falar sobre isso Nunca vim falar Sobre isso não irmão Eu não vou comentar Nada que eu Que eu não conheça Né Eu sinceramente Nunca vim falar não Nunca tive nada assim De conhecimento A esse respeito não Entendeu? Deixa eu trazer Para vocês aqui Um vídeo Depois nós vamos orar Um vídeo que eu vi Que eu me emocionei muito A história de uma menina Uma menina Uma moça De 17 anos Que ela pegava Uma bicicleta De uma lanchoneta E saia vendendo Salgados E sucos Com a intenção De comprar um celular Para ela E ajudar a mãe dela Sim no túmulo Deis Batista Pastão É no túmulo Mas Deis Eu acho que isso É uma coisa de família Mesmo E não tem nada assim Na Bíblia Não tem nada sobre isso Deis A pessoa Morre um crente A pessoa quer botar um símbolo Pode botar É como alguém Que quer botar Por exemplo O símbolo Do alfa e o ômega O princípio e fim Não tem problema nenhum Mas não há nada assim Na Bíblia Explicação sobre isso Não Viu Deis Eu vi o vídeo Dessa menina Sabe que eu me emocionei Com o vídeo dela Eu achei tão bonito Assim o jeito dela A disposição dela Né Porque eu não vi Eu vi assim No coração dela Um desejo De ajudar a mãe dela Né Se você ver os horários Que ela trabalhava Tirando uma hora Só por dia Para descansar Para almoçar E trabalhando Para ajudar a mãe dela Veja esse vídeo aí Eu tenho certeza Que ele vai te emocionar também Porque eu me emocionei Muito com a história Dessa moça E fiquei muito feliz Quando a pessoa Ajudou a ela Escute aí Presta atenção Gente Essa jovem Tem 17 anos E sai todos os dias Vendendo lanche Para ajudar sua mãe Agora preste atenção Na surpresa Que vamos fazer E hoje eu quero deixar Com você Esse valor aqui Dá uma olhada Aí tem Eu acredito que 300 reais Perfeito Almoço Obrigada Tudo bem? O que você está vendendo aí? Estou vendendo salgado E aqui atrás é suco Salgado e suco Posso ver? Pode Ah, legal Quanto é que custa um salgado desse? Qualquer salgado É 5 reais E o suco? O suco é 5 Ah, então os dois Dá 10 reais Perfeito Seu nome é Sabrina 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 tem quantos anos? Eu tenho 17 anos 17 anos São exatamente Meio dia O sol está super quente O que é que uma moça Como você Bem jovem Está fazendo Vendendo salgados Uma hora dessas? Para ganhar dinheiro, né? Para poder Conseguir comprar um celular Para mim Que eu estou precisando Principalmente para a escola Que lá Eles usam muito o celular Ah, então você está vendendo Com o objetivo de comprar um telefone Exato E aí falta muito? Não Falta pouco até Acho que até no final desse mês Eu consigo comprar Você está juntando? Sim, eu estou juntando Estou juntando desde o mês passado E essa bicicleta Você consegue andar nela mesmo? Consigo Cara O que é isso? Essa estrutura é tua? Não Estou vendo para uma lanchonete Uma lanchonete lá do centro Aí ela te paga? Ela me paga porcentagem Um real de cada salgado E um real de cada suco Que eu vendo Entendi Então cada salgado Que você vende Ganha um real E cada suco Que você vende Também ganha um real E hoje Como é que foram as vendas? Hoje Hoje elas não foram muito boas Foram um pouco ruins Eu não vendi muito Não hoje Vendeu pouco? Vendi pouco Você mora com quem? Eu moro com a minha mãe E com a minha irmã Só as três? Só nós três Você sai que horas para vender E retorna que horas para casa? Que horas? Eu saio lá de casa Mais ou menos Um às sete e pouco E eu chego lá para vender Oito horas, oito e meia Aí eu volto para casa Para almoçar Por volta do meio dia E depois eu volto de novo Uma hora para o trabalho E volto para casa de novo Cinco e meia Que é para dar tempo De eu me arrumar Para poder ir para a escola Ah, ainda tem a escola À noite, né? É que eu estudo à noite E a Sabrina Acredita em Deus? Acredito sim O que Deus representa para você? Representa tudo Deus é tudo na nossa vida Não é? E a sua mamãe? Minha mãe? É, como é que você descreve ela? A minha mãe, ela é Uma pessoa Batalhadora E guerreira Eu admiro muito ela Porque ela cuida da gente sozinha Deus é minha irmã Porque quando a gente era mais nova Meu pai foi embora de casa E aí Ele não paga a pensão para a gente É só ela que sustenta nós dois É pesado para ela É bem puxado para ela Ainda mais que ela trabalha de serpente na escola Aí você Para ajudar a mamãe Aí o vento salgado Encarou E você tem vergonha do que faz? Não Algumas pessoas Elas te apontam E te criticam Algumas Não A maioria A maioria acha essa minha atitude corajosa Elas até gostam Elas me apoiam muito Quando eu passo elas falam Nossa que legal Uma menina da cidade Vendendo salgado Aí elas falam que Não é para me parar É para me continuar Que eu vou muito longe desse jeito Com certeza Foi por isso que eu te parei aqui Porque é raro Ver uma moça Você tem quantos anos mesmo? 17 17 anos Ver uma moça Vendendo na rua Meus parabéns Principalmente pela garra Você é uma menina Que tem tudo para vencer na vida Na verdade Já está vencendo E eu parei aqui hoje Para conhecer um pouquinho Da tua história Eu já estou vendo que você Vende o lanche E tem o objetivo De comprar um telefone de celular Para te ajudar também na escola Para ajudar a mamãe também em casa E de onde é que vem a tua força Para continuar? Minha força para continuar Vem de querer ajudar a minha mãe mesmo Porque é muito pesado para ela Pagar as contas de casa Sustentar a minha irmã E eu trabalho para poder ajudar ela Sabe? Para não pesar tanto para ela Já passaram dificuldades lá? Já Aí você deve ter ficado Com o coração Partido Eu fico muito triste Sabe? Pensar que eu Não podia ajudar Mas agora que eu estou trabalhando Eu posso ajudar pelo menos um pouco Com certeza Cada um fazendo a sua parte Como é que a sua mãe chama? Daiane 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 tem uma filha maravilhosa Olha Eu parei aqui também Para abençoar o teu dia Na data de hoje Para te ajudar A alcançar Mais rápido Ainda Esse resultado da compra do telefone Eu também vou abrir uma campanha para você Beleza? Você aceita? Aceito Uma campanha com valor pequeno Para que a gente te ajude A comprar esse telefone O mais rápido possível E hoje eu quero deixar com você Esse valor aqui Dá uma olhada Aí tem Eu acredito que 300 reais Perfeito? Almoço, obrigada É um presente Tá bom? Até eu me emocionei agora também Jesus, amada Obrigada Que Deus te abençoe, viu? Muito mesmo E continua assim Você hoje tem só 17 anos Mas daqui a pouquinho Vai se tornar uma empresária Se continuar desse jeito Batalhando, viu? Nós estamos aqui na cidade de Tupiranga No Pará As pessoas que visualizarem Essa jovem Comprem Comprem muito Bastante Na mão dela para ajudar Eu abri uma campanha para você E a gente vai conseguir Com toda certeza Vamos conseguir te ajudar A realizar A compra desse telefone Tá bom? Vai com Deus Deus te abençoe Um abraço E tchau, tchau Que lindo Jesus Eita glória Esses vídeos mudam o coração de muita gente Emociona a gente, né queridos? Missionária Cristina Pessoa Deus abençoe a sua vida Seu ministério Missionário Um abraço A Débora Lima A Litiane Barbosa Wanda Silva Débora Lima Tá aqui conosco Quem é mais aqui? É Manoel Martins Muito bem, amados, queridos Nós vamos orar Agradecer a Deus, né Por esse culto abençoado Neste sábado ao vivo Hoje, 18 de maio de 2024 A Débora disse Quero ajudar também Incentiva a gente, né Abrir o coração Para abençoar as pessoas É algo tremendo Algo lindo Eu quero fazer uma oração Pela sua vida E nessa oração Eu quero Pedir a você Que ore pelos irmãos Do Rio Grande do Sul Aquele Todo aquele sofrimento Lá, irmãos O que mais me toca São crianças Crianças que estão ali Idosos Pessoas Que perderam tudo Nós vamos orar agora E nessa oração Nós vamos falar com Deus Peço que você ore comigo agora Vamos rasgar o nosso coração Para Deus E dizer Pai Pai Santo Deus Amado Deus Querido Nessa oração Deus Nós queremos pedir Pelos nossos irmãozinhos Do Rio Grande do Sul Quantas pessoas Estavam ali, Senhor Algumas doentes Outras Já enfrentando Tantas dificuldades Tiveram que deixar Seus lares Suas casas Perder tudo Que conquistaram Ao longo da vida Mas Deus A tua palavra Diz que A tua misericórdia Dura para sempre E nós sabemos Que é verdade Porque A tua palavra É a verdade Mas nós queremos Clamar pedindo A tua misericórdia Sobre todos Que estão ali Os irmãos e irmãs Que estão em outras partes Mas sofrendo muito também Paizinho Estende a tua mão santa Pai Determina a vitória Daquele povo Para aquelas chuvas Deus Deus Tu sabes O quanto nós Sofremos Em veto daquilo E nós nos compadecemos Dos nossos irmãos Porque a tua essência Está dentro de nós Teu Santo Espírito Está dentro de nós Então visita Todos que estão ali Pai Com a tua misericórdia E com o teu poder Erguendo a tua mão E salvando o teu povo Tem misericórdia Deus Tem misericórdia Senhor Quantas igrejas Quanto as igrejas Foram mudadas Quantos crentes Ficaram sem casa Sem igreja Sem trabalho Alguns perderam Entes queridos Mas tu sabes Mas tu sabes O Senhor Abençoe Abençoe Tanta tristeza A tua palavra A tua palavra Diz que mais forte É custar em nós E nós Votos e propósitos Votos e propósitos Todos que ajudam Esta obra Abençoe Abençoe Estar ali no Rio Grande do Sul Sofrendo Pai Nós te pedimos Porque sabemos Que o Senhor Tem o poder Para fazer Para mudar Aquelas histórias Para erguer Aquele povo E dar vitória A eles Tremendas Por isso Pedimos Em nome De Jesus Em nome De Jesus Pai Abençoe A todos Que estão Ouvindo Esta oração Com saúde Com paz Com felicidade E tem misericórdia De todos Que estão Sem fé Sem coragem Sem forças Para lutar Porque somente O teu amor Senhor Pode nos Socorrer Abençoe A todos Pai Em nome De Jesus Cristo Amém Muito bem Igreja Amém Glória a Deus Quero aqui Deixar meu abraço Meu carinho Um abraço Cheio do Espírito Santo Em todas as ovelhinhas Da pão da vida Beijo na cabeça Na bocês E no coração Das vovozinhas Das bisavó Das tataravó Deus abençoe A sua vida Deus abençoe A sua casa A sua família Inscreva-se aqui No canal Dê o seu like Compartilhe Seja missionário Missionária Desta obra Arranje mais inscritos Para este canal Deus abençoe Tchau